Olá! Dando continuidade ao nosso estudo de desempenho humano e fisiologia de voo, agora, conforme eu falei no último vídeo, nós vamos entrar numa nova fase desse módulo. Vamos falar sobre a desorientação espacial. O que é a desorientação espacial? Quais são as formas em que ela se apresenta? De onde ela vem? Quais são os efeitos que ela vai ter no nosso organismo? Então, vamos lá! Bom, eu espero que, ao final desse vídeo, ao final dessa aula, você seja capaz de conceituar a orientação e o equilíbrio humano. Para falar de desorientação, nós vamos falar primeiro de orientação. Então, eu espero que você seja capaz de conceituar a orientação e o equilíbrio humano, seja capaz de listar os componentes do sistema de equilíbrio do corpo, nós vamos falar desse sistema de equilíbrio do corpo, capaz de conceituar a desorientação espacial e, por fim, seja capaz de explicar os tipos e as formas de desorientação que podem se apresentar no nosso voo. Então, esses são os nossos objetivos. É isso que eu espero que você seja capaz de fazer ao final desse vídeo. Para isso, vamos trilhar um roteiro que começa assim. Vamos falar de alguns conceitos, notadamente o conceito de orientação, o conceito de equilíbrio. Depois, nós vamos falar do sistema de equilíbrio do corpo humano. Vamos falar aí do aparelho vestibular, que é o que dá essa sensação de equilíbrio, claro, junto com a visão, junto com o próprio septivo. Mas o aparelho vestibular vai ser o nosso cerne aqui, o nosso foco. Vamos falar de desorientação espacial. E, por fim, não, vamos falar dos tipos de desorientação espacial. E aí sim, por fim, das formas de desorientação espacial. Tranquilo? Então, vamos comigo ver esses conceitos. Bom, o ser humano não foi feito para voar. Definitivamente não. Não tem asa, enfim, não foi constituído para o voo. Mas insiste em fazê-lo. E, graças aos nossos pioneiros na aviação, dentre eles o padre Bartolomeu de Gusmão e o grande Alberto Santos Dumont, é possível fazer com o uso de alguns aparelhos. Mas, quando o ser humano é tirado dessa situação bidimensional em que ele está, e é colocado no voo e entra aí uma terceira componente de forças, os nossos sentidos, os nossos órgãos dos sentidos, eles podem se atrapalhar. E aí vem a desorientação. Mas vamos lá falar aí sobre o nosso equilíbrio. Durante a evolução, durante a evolução humana, o sistema de orientação foi adaptado apenas para duas dimensões, mas, conforme eu falei, um ambiente terrestre, um ambiente plano, terrestre, quando muito uma aguinha. Na exploração do ambiente aéreo, a exploração propicia uma série de erros na percepção ou ilusões que podem determinar acidentes ou incidentes aeronáuticos. Aquilo que eu falei. A gente não foi feito para estar no ar. Quando a gente é colocado no ar, os nossos órgãos de sentido podem se confundir. Dizem, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? E aí você sai da orientação. O organismo humano precisa determinar a sua posição no ambiente. Há uma necessidade nossa, primitiva até, eu diria, de se localizar, de saber onde você está, de se encaixar naquele ambiente ali onde você está. Para isso, a gente tem um sistema de orientação, que a gente vem evoluindo ao longo do tempo, e ele trabalha, basicamente, com três sistemas. O sistema de visão, o sistema vestibular, que está ligado à audição porque fica dentro, o vestíbulo fica dentro do nosso ouvido. Então, você tem a visão, que, como eu falei, é responsável por 75% da percepção que nós temos do mundo ao nosso redor. Depois, a gente tem o sistema vestibular e, por último, nós temos o sistema proprioceptivo, que são os nossos sensores que ficam nas juntas, na planta do pé, na região do pescoço, e eles dão para a gente essa noção de movimento e equilíbrio. Então, quando você junta tudo isso, você tem aí uma noção de equilíbrio. É claro que há outras sensações que a gente pode utilizar para perceber o equilíbrio, mas a noção de equilíbrio que o corpo humano tem vem, basicamente, da visão do sistema vestibular, e muito do sistema vestibular, e do sistema proprioceptivo. Tranquilo aí? Então, vamos avançar e falar um pouquinho sobre esse equilíbrio. Nós temos um sistema de equilíbrio? Temos. Temos um sistema que é baseado nesses outros três sistemas, conforme eu falei. O equilíbrio do corpo é obtido através das informações sobre a sua posição e sobre os seus movimentos. Essas informações serão processadas no cérebro, o qual enviará comandos aos músculos dos membros para que eles realizem as correções posturais. Então, o cérebro está ali no governo de tudo, ele recebe as informações e nos mantém, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, um pouco mais para o lado. Ele vai fazendo esse comando do equilíbrio. O sistema de equilíbrio é composto por o aparelho vestibular, conforme eu falei, o sistema visual e o sistema proprioceptivo. Até aí, nenhuma dúvida, a gente vem repetindo isso. Aliás, eu venho repetindo isso desde lá da aula de sistema visual. Então, você está tranquilo, você está pacificado entre nós. E aí, vamos falar agora da desorientação espacial. A desorientação espacial é qualquer coisa que venha atrapalhar a percepção desses três sistemas, do vestibular, do visual ou do proprioceptivo. E aí, o sistema vestibular e o visual sofrem ilusões. E nós vamos falar dessas ilusões aqui nas aulas para frente. Nesse momento aqui, vamos nos concentrar na desorientação espacial. Então, desorientação espacial. Bora ver o conceito de desorientação espacial. Desorientação espacial é a incapacidade para determinar a real posição em um ambiente tridimensional em relação ao horizonte ou ao espaço ao redor, devido a uma percepção errônea da condição de orientação. Veja que a desorientação passa por um erro de percepção. Ela é resultado de uma percepção errônea da nossa condição de orientação. Ou seja, a gente não sabe se está em curva, a gente não sabe se está nivelado, não sabe se está subindo, não sabe se está descendo. Tem a sensação de que está nivelado e está descendo. Está girando e não percebe. Isso tudo pode acontecer. Isso tudo é desorientação espacial. Então, ainda mais aqui um pouco. A desorientação espacial é um fenômeno que ocorre quando um piloto ou indivíduo perde a noção precisa da sua orientação ou posição em relação ao espaço tridimensional durante o voo. Aí eu trouxe para dentro da cabine. A definição veio para dentro da cabine do avião. Isso pode resultar de conflitos sensoriais entre as informações visuais, vestibulares e proprioceptivas, levando a uma percepção equivocada da orientação da aeronave. Então, você pode ter uma ilusão visual, você pode ter uma ilusão vestibular, você pode ter uma ilusão proprioceptiva e isso vai te dar uma leitura, uma percepção errada daquilo que foi captado pelos órgãos dos sentidos. E aí você toma uma decisão errada. Isso te leva a uma tomada de decisão errada. Por quê? Porque você está confuso em relação à sua posição. Aí, desorientação espacial. Como é que essa desorientação espacial vai se apresentar? De que forma ela vai chegar até a gente? Primeiro, ela pode ser classificada em três tipos de desorientação. E são esses aqui. A desorientação incapacitante. O próprio nome já diz. Você está tão desorientado que você não consegue fazer absolutamente mais nada. A desorientação é percebida, porém, o indivíduo não consegue recorrer aos recursos complementares para a orientação devido à gravidade do quadro. A incapacitante é a desorientação mais grave. O sujeito está tão desorientado que não consegue recorrer a mais nada. Aí a gente tem uma situação realmente de risco muito alto. A desorientação corrigível. O que é isso? A desorientação é percebida e o indivíduo utiliza em tempo hábil os recursos complementares para a correção dessa condição. Então, você percebe e ainda consegue agir a ponto de reverter esta situação. A outra forma é a imperceptível. Essa também é bem perigosa. A desorientação não é percebida em nível consciente e, por isso, o indivíduo não toma ações corretivas. Então, a gente tem dois quadros aí que são extremamente de risco para as operações aéreas. A desorientação incapacitante, em que o sujeito perde a capacidade de reagir. E é imperceptível que ele está desorientado, mas ele não consegue perceber em nível consciente. Ele está fazendo a curva ali, não percebe, vai acentuando a curva, não percebe e daqui a pouco entra num parafuso, num spin fatal ou até mesmo numa situação ainda um pouco pior. A gente tem vídeo de acidente aéreo em que o piloto está caindo literalmente na vertical com o nariz do avião para baixo e o piloto está dizendo para o copiloto assim, ok, on me, nice and easy, está comigo, está tranquilo, está suave e o cara estava caindo. formou gelo, se não me engano, foi um Brasília com formação de gelo nos Estados Unidos e o sujeito caiu de bico e na caixa preta você vê ele dizendo que está tranquilo, ele estava completamente desorientado. Completamente desorientado. Bom, então, e essa era imperceptível, essa era aquela que ele não percebeu que estava desorientado. Então, temos essas três formas, duas extremamente perigosas, a incapacitante e a imperceptível. A corrigível é aquela desejável, você percebe que está desorientando e toma uma atitude e resolve o problema. Bora ver como é que essa desorientação pode nos atingir, onde é que ela vai nos afetar, quais são as formas da desorientação espacial. Bom, nós temos duas formas aí, as ilusões vestibulares que afetam a nossa noção de equilíbrio, de giro, que atua no aparelho vestibular e as ilusões visuais que atuam diretamente na visão. Então, a gente vai ver daqui para frente quais são as ilusões vestibulares e quais são as ilusões visuais. E aí, vamos perceber cada uma delas, ou algumas das principais, porque não dá para falar de todas. Vamos falar de algumas principais para que você fique esperto aí durante seu voo, durante a sua instrução. Bom, de desorientação espacial, era isso que eu tinha para dizer. A gente vai prosseguir, conforme eu falei, aprofundando o assunto. E a gente seguiu esse roteiro aqui. A gente falou sobre os conceitos, e aí eu falei sobre o conceito de orientação, depois o conceito de desorientação. Falamos do sistema de equilíbrio do corpo humano. Lembra que o equilíbrio está baseado em três sistemas. O sistema vestibular, o sistema visual e o sistema proprioceptivo. Falei da desorientação espacial. Falamos dos tipos de desorientação. E falei que dois dos tipos são bem perigosos, que é a incapacitante e a imperceptível. A incapacitante, por definição, já te deixa incapacitado. Você não consegue nem reagir. E a imperceptível, porque você não percebe que está desorientado. E aí, você tem realmente um grande problema nas mãos. E também falamos sobre as formas de desorientação espacial. Ela vai agir basicamente em cima de dois sistemas, que são os que trazem a maior percepção de equilíbrio, que é justamente o sistema visual e o sistema vestibular. Então, você vai ter a desorientação vestibular e a desorientação visual. Tranquilo com isso? Agora eu tenho certeza que você é faixa preta em conceituar a orientação e o equilíbrio humano. Você consegue listar os componentes do sistema de equilíbrio do corpo. Lembra que são três? Você consegue conceituar a desorientação, que é uma perturbação em qualquer um desses três, que vai tirar a noção de orientação. Você é capaz de explicar os tipos e as formas de desorientação espacial. Tranquilo com isso? Pacificado? Podemos seguir para o nosso próximo vídeo? Bom, encerramos assim o vídeo de desorientação espacial. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar disso aplicado ao voo. Vamos começar a falar das ilusões vestibulares. Então, vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho